Olá galera, beleza? Eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 mobs que foram removidos do Minecraft. Na real é um pouquinho mais de 10, só que eu quero colocar 10 no tipo. Então é o seguinte, se você não conhecia algum desses mobs que eu vou mostrar hoje, já desce aqui, deixa o gostei, se inscreve no canal e comenta qual mob você não sabia. Vale lembrar que eu tô numa fase de testar coisas diferentes aqui no canal. Tipo, eu quero postar uns vídeos de algumas curiosidades, algumas coisas que eu sei sobre Minecraft e as séries, pra assim ter mais vídeos no canal. Então se vocês estão gostando e achando que é uma coisa legal, comenta que é muito importante pra eu saber. Porque, bom, por enquanto eu tô só gravando, então ainda não saiu, eu não sei se vocês vão gostar ou não, beleza? Mas eu espero que vocês gostem, pra ser sincero, porque é bem divertido gravar isso. Mas relaxa, as séries não vão parar no canal não, gente. Relaxa. Bom, pra esse vídeo eu tentei separar, tipo, dois mobs que você já conhece, que ainda tem no jogo, porém não dá pra acessar eles sem ser no criativo. E o resto eu tentei achar mobs que realmente não estão mais no jogo. Tipo, vale lembrar que o Minecraft tem mais de 10 anos de idade, então é muito fácil ter coisa que não existe mais. Não é à toa que, tipo, o jogo é tão antigo que já deu pra tirar balde de leite de lula. E se você não tá ligado do que eu tô falando, passa no canal que já tem um vídeo falando sobre isso, beleza? Enfim, o primeiro mob é um muito conhecido por todo mundo, acho que é o mais famoso de todos. Que é nada mais, nada menos que o zumbi gigante. Olha o tamanho desse zumbi. Ele é literalmente um zumbi gigante. Se não me engano, ele tem altura de 20 zumbis normais. E ele funciona basicamente igual o zumbi normal. Ele tenta te atacar, ele pode usar armadura, pode usar espada. Se você quiser, você for, tipo, um nível acima, ou até um construtor de mapa, dá pra você fazer ele virar uma máquina de item gigante. Eu vou até mostrar um exemplo, pera aí. Ó, por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma barra de cobre gigante. Vamos ver se já tem a barra de cobre nessa versão que eu tô jogando. Tá, já tem. Nesse caso, eu vou sumonar um zumbi que ele vai segurar uma barra de cobre. Mas antes, deixa eu tirar esse outro aqui, né? Pronto. Fizemos um zumbi gigante com uma barra de cobre gigantesca na mão. Agora, olha que legal. Bom, se você é um construtor de mapa, eu tenho certeza que isso vai ser muito útil na sua vida. Tcharam! Agora você tem uma barra de cobre gigante. Tá, isso é extremamente estranho. Enfim, esse é um dos mobs. Agora, vamos partir pro próximo. O próximo mob, eu acho que ele era pra ter sido adicionado lá no 1.13. Ou 1.14. Me corrija se eu estiver errado, editora. Que é a Villager and Villager Operate. Credo! Vocês ouviram esse trovão? Esse é um mob muito legal e que eu fico muito triste pelo voto dele sendo adicionado. Porque eu só acho ele incrível. Eu vou sumonar ele pra vocês verem aqui, ó. Ele é nada mais, nada menos que um loser. Que, traduzindo, é um ilusionista. Ó, me fica parado pra galera te ver. Olha que lindo, gente. É um mob extremamente bonito. E ele é muito roubado, ó. Vou pegar uma espada aqui, uma armadura qualquer. Vou pegar um arco e flecha, também seria uma boa, né? E vamos se equipar, né? Ó, ele já começou a me atacar, ó. Como vocês podem ver, a distância, ele tem arco e flecha. E olha a porcaria que acontece quando eu chego perto dele. Vocês podem ver que ele tá meio bugado sempre. Sempre parece que tem mais de um dentro dele, né? Ó, vou dar uma mãozada aqui nele, ó. Ó, ele se multiplica. No caso, eu acho que esse aqui é o real, né? Não? Qual que é? É esse aqui. Ó, ele pode se multiplicar em quatro pra você não saber qual que é qual. E na cagada agora acertei, né? É meio bugado, obviamente. Não é à toa que o mob não foi adicionado, né? Outro efeito legal que ele tem é que agora ele não tá soltando. É que ele literalmente pode me dar cegueira. Deixa eu ver se consigo acertar ele pra ele me dar o efeito. Bom, acho que se eu spawnar vários é mais fácil. E algum deles até saiu com banner de Raid, ó. Como se vê? Bom, agora eu não tô tendo a sorte, mas ele pode me deixar cego também. E, bom, vamos sair daqui que eu não tô seguro não. Bom, mas rapidão eu acho que seria muito legal se tivesse ele numa dessas cavernas de ametista que dá um ponto de 17. Eu acho que ia agregar pra caramba. Ok, os próximos mobs que eu vou mostrar, eles são tão antigos que eu não consigo acessar a versão do Minecraft que eles têm. Então eu vou ter que mostrar imagens da internet e a Minecraft Week. Bom, o primeiro mob é o Beast Boy. Ele parece um mutano do Jovem Titã, na minha opinião. Bom, ele era um mob bem fraco. Ele tinha 5 de vida, que é 2 coração e meio. Então basicamente uma espadada matava ele. E ele foi na versão in dev, que é tipo, é antes da alfa do Minecraft. A 0.31. Que eu acho que foi feito no dia 30 de janeiro de 2010. Mas eu não tenho certeza sobre isso. E é bem legal que ele podia, tipo, dropar de 0 a 2 linhas, 2 penas, 2 pólvoras ou até 1 isqueiro. É, isso é bem estranho. Mas era bem raro ele dropar isqueiro. Outro mob bem legal era o Steve. Porém, não é o Steve que a gente conhece. É, esse Steve aqui é muito estranho, por sinal, não é? Eu acho ele bem estranho. Enfim, ele era basicamente um Steve. Ele não tinha drop, não tinha nada. Nada, 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 nada. E um outro mob, que esse aqui é o Steve de verdade, na minha opinião. Que era os humanos. Olha que legal aqui, ó. Esses foram os humanos, né? Eles foram no Minecraft, na versão 0.0.13. Ah, lá de 0.3. Olha a versão, mas o PC do Note era bom. Que olha aqui, ó, 153 FPS, mas que tá babando. Enfim, obviamente, ele também não tá no Minecraft até hoje. E não tinha drop nem nada registrado nesse mob. Porém, ó, depois o nome dele foi alterado para Steve's. E ele conseguia andar e pular pelo Minecraft, que era bem estranho. E nessa outra imagem, mostra que ele também atacava humanos. Tipo, eu acho que ele não ia dar muito dano. Não tem nenhuma informação aqui, infelizmente. Aqui, ó, como vocês podem ver, é um gif da animação dele andando. É bem estranho. É muito estranho a animação dele andando. É muito, sei lá, tipo, parece que ele tá perto. Ah, e nesse vídeo aqui do MLG LoL 80, eu achei um pedacinho de alguns arquivos de vídeo mostrando tanto o primeiro Steve, que é o primeiro humano, e o Beast Boy andando no Minecraft. Olha só que legal. É bem estranho. Tipo, é muito bugado. Eles davam uns pulos do nada, assim. Tipo, é um bagulho bem escasso. E também, ó, dá pra você ver que tinha uma versão negra do Steve. Também eu não sei por quê. Não faz nenhum sentido pra mim. Porque o jogo é todo quadrado e eles adicionam esses bonecos, tipo, tudo humanóide. Eu não sei. Tipo, se você fosse, assim, pegar o boneco do Minecraft e vender um chaveiro assim, eu acho que ia encaixar. Mas aí no jogo, o real não encaixou. E uma variação do próprio Steve, como eu disse, era a versão negra do Steve. Então, basicamente, ele é a mesma coisa. A diferença é que esse, ele tinha dados. Já o Steve, ele não tinha nada. Bom, esse Steve, por sinal, ele tinha 20 de vida, tornando 10 corações. Fazendo igual os humanos normais do jogo. E ele tinha 23 pontos de armadura, que é 11.5, que é mais que a gente. Caraca. Ele era um mob bem resistente, porém, ele não tinha dano de ataque. Os drops dele eram exatamente iguais ao Mutano, que a gente viu agora há pouco. O próximo mob é um mob muito estranho também, que é igual àqueles antigos que a gente acabou de ver. O nome desse mob é Rana. É o primeiro boneco feminino do Minecraft que já teve. Bom, infelizmente, não tem nada sobre. É um mob extremamente vazio em questão de conteúdo e informações. Porém, ele tinha um inventário, coisa que nenhum mob até agora tinha tido. Olha que estranho o inventário. Parece um inventário de RPG, porque ele tinha ataque, defesa e velocidade. E dá pra ver nessa época do Minecraft, que dava pra pegar 99 itens em vez de 64. Olha que estranho. E se alguém tiver curioso sobre a data que isso foi feito, cara, é 5 de janeiro de 2010. Meu Deus. E aqui, há uma animação dela andando. Que no jogo não devia ser nem um pouco perto disso. Ok, agora a gente vai pros mobs que já foram adicionados dentro do jogo, em versões um pouco mais atuais, que aí o bagulho fica legal. Bom, essa é nada mais, nada menos, que a galinha de diamantes. É uma galinha que dropava diamantes ao invés de ovos. Podia ter no Minecraft até hoje. Bom, ela foi adicionada na versão de 1º de abril de 2013. É uma galinha, é literalmente uma galinha. Ela era um pouco mais escura, como vocês podem ver. E ela é do pão diamante, é literalmente só isso. E ela foi adicionada na versão do 1º de abril do Minecraft, que foi chamada como Minecraft 2.0. Que, por sinal, é uma das seleções mais completas de 1º de abril do Minecraft. Tipo, tem muita coisa que hoje existiu no jogo. Exemplo, teve como brincadeira vidro colorido, bloco de carvão, entre outras coisas que agora eu esqueci. Mas que hoje tem no jogo, tipo, caraca, mano. Outro mob bem legal era o Headstone Bug. Era o bug de redstone, né? Nada mais, nada menos que o Silverfish de redstone. Então, às vezes, quando você usava redstone, tipo, tinha tigres de redstone, ele ia nascer. E, basicamente, ele também foi um update de 1º de abril de 2013. Tá, esse aqui... Ainda bem que não ficou no jogo. Era uma vaga com textura de cavalo. Também é dessa versão de 2013. O mob não tem nada de diferente. Ele, literalmente, é só uma vaga com textura de cavalo. E, cara, é muito feio. Continuando na brincadeira de cavalo, também tem o porco. Esse aí, o Dias Gosti adorava, né? É o Midas versão cavalo, né? Se ele colocasse a cela, será que ia ser mais rápido? E também, ele é dessa mesma versão de 1º de abril. Os caras estavam afim de colocar cavalo nesse jogo, hein? Mas esse daqui eu achei bem mais bonitinho que a vaca, pra ser sincero. Eu facilmente colocaria uma cela nele e colocaria de estimação na minha casa. E, por último, mas não menos importante, e, na minha opinião, o mais legal de todos dessa lista, é o Wither Amigável. É nada mais, nada menos que um Wither domesticável, rosa. Que, por sinal, alguns mods de Minecraft até chegaram a adicionar ele em outras versões. Porém, vamos falar da versão original dele. É dessa mesma versão de 1º de abril de 2013, e ele é muito legal. Bom, aqui na Minecraft Wiki, não tem muita coisa dele. Porém, eu tenho certeza que no vídeo daquele mano também deve ter mais coisa pra mostrar pra vocês. Bom, infelizmente, é um vídeo de qualidade baixa, porque é um vídeo de 2013. Porém, ele mostra bem. Olha que legal. Quando você tinha uma lã rosa, um vaso de flor, e você botava uma flor rosa, que na época só tinha rosa e amarelo, então, a rosa. E nasceu um Wither, com uma cabeça e coração. E ele ia atacar um Bonimil numa área gigantesca, como vocês podem ver. Aí, conforme você chegava nesse Wither, e você dava açúcar pra ele, ele ia ganhando mais cabeças e era treino por você. Dando dois açúcares, ele ganhava duas cabeças, virava um Wither normal, porém, amigável, e ele te seguia. Mas não tem mais nada especial, era só isso, mas... Esse eu tô feliz que não tem no jogo, é muito estranho o Wither domesticável. Esse aqui, eu não vou considerar da lista, ele é só um extra, mas nessa mesma versão tinha essa ovelha com muita lã, que ficava toda gordona. Eu achei ela muito fofa. E bom, pra quem ficou no vídeo até agora, eu tenho um último mob secreto pra mostrar aqui. E esse não é todo mundo que sabe, mas ele ainda está no Minecraft. Que é nada mais, nada menos, que o Cavalo Zumbi. Ele é um cavalo zumbi. Tem o Cavalo Esqueleto que todo mundo conhece, e também tem a versão zumbi dele. O chato dessa versão é que não dá pra botar a cela nele, ele não é achável, ele só dá pra sumonar com o comando. Ele não tem nada muito especial, não. É só um cavalo zumbi. Mas eu gostaria de ter um no Minecraft. Imagina que legal. Exemplo, pode ter o cavalo afogado, o cavalo zumbi, não sei. Acabou a minha ideia. Mas eu gostaria de ter esse cavalo. Imagina que ele tivesse uma vida extra, algo do tipo, ele afastasse algum tipo de mob. Seria legal. Enfim, esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa eu gostei. Comenta aí qual mob você não sabia que tinha no Minecraft. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim de listas. Então, se você gostou, comenta que é muito importante pra eu saber se eu devo fazer mais ou não. Enfim, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Falou. Oba.